E olha isso, em Marchinópolis os moradores inscritos na tarifa social podem fazer a troca de lâmpadas normais pelas de LED. Vamos voltar a falar com a Jéssica para saber mais sobre isso, né? Onde é feita essa troca, Jéssica, e até quando, hein? Olha, André, até sexta-feira os moradores inscritos no programa Tarifa Social de Energia Elétrica poderão estar fazendo a troca das lâmpadas no pátio do Espaço Cidadão, que fica na rua José Teodoro, número 1, no centro de Martinópolis. O caminhão do projeto Nossa Energia oferece, então, esse serviço de troca de lâmpadas, também orientação sobre o programa Tarifa Social e informações importantíssimas sobre o uso consciente da energia elétrica. Inclusive, a gente está vendo imagens aí de uma turminha recebendo informações, orientações sobre o uso consciente de energia elétrica. O caminhão está recebendo, inclusive, alunos de escolas públicas. Então, o pessoal tem que estar indo ali, tá? Sobre a troca de lâmpadas, André, a gente sabe o que? Que as lâmpadas LED são bem mais econômicas do que as normais, mas mesmo assim, muita gente não tem condições de estar comprando. Então, o objetivo do projeto é exatamente esse, ajudar as pessoas que vivem em vulnerabilidade social. Bom, a troca das lâmpadas, como é que vai funcionar? Vamos lá. Cada família poderá trocar até seis lâmpadas normais pelas de LED, tá? Mas, para isso, é preciso estar indo ali no espaço até sexta-feira com um documento com foto, o número do NIS e também um comprovante de endereço. Você levando toda a documentação, levando as lâmpadas, você vai conseguir fazer todo esse processo. Aí é só chegar em casa, trocar as lâmpadas e, ó, pode ter certeza que no fim do mês a economia é certa.